Que minimizem a burocracia brasileira. Então, num momento desse de catástrofe, os recursos têm que chegar de maneira mais rápida. Eu convivi com isso em 2010 no meu estado. Aconteceu uma catástrofe dessa em Alagoas. E teve o respaldo do governo federal, junto com o governo do estado na época. Isso ocorreu às pessoas. É o que deve acontecer na Bahia. Então, a Bahia, os prefeitos, o governador, o presidente da república e a Câmara dos Deputados, junto com o Senado Federal, não tenho dúvidas disso, todos darão as contribuições. E estamos aqui analisando que tipo de medidas a gente pode fazer para propor ao Brasil que tenhamos um fundo específico que consta no orçamento, muitas vezes. É a primeira coisa que sai, porque nunca a gente tem a realidade de quando vai acontecer uma catástrofe. E sempre com a política do teto de gastos, a gente tem essas dificuldades. Mas vamos estudar a medida legislativa, que se tenha um fundo específico para que, nesse momento, os recursos cheguem, lógico que depois de todos os levantamentos responsáveis, os recursos cheguem sem burocracia para socorrer aos estados, aos municípios, mas principalmente às pessoas que ali moram. Então, toda a nossa solidariedade ao povo baiano, ao povo trabalhador. E aqui, estender os cumprimentos à bancada da Bahia, que saíram todos dos seus estados, dos seus municípios e do estado, para que a gente hoje pudesse fazer essa reunião de trabalho e fazer um levantamento do que está acontecendo, nos colocarmos à disposição e todos os deputados de fazermos juntos, agora ainda no recesso e logo nos primeiros dias de fevereiro, algumas alterações de leis para que esses casos, como o da Bahia e de outros estados, possam ter um atendimento imediato mais rápido e sem tantas burocracias. Mais uma vez eu afirmo, o governo federal está na Bahia, junto com o governo do estado, com quatro ministros lá presentes hoje, com aeronaves, com aviões, com helicópteros, defesa civil, médicos. Então, toda assistência tem sido dada, mas vem a parte que é a parte mais grossa, que é da reconstrução do estado e da vida das pessoas, que terão todo o apoio legislativo da Câmara dos Deputados. Eu não sei se vai falar aqui o Marcelo, ou se damos por isso errado. Eu queria agradecer a presença de todos. Muito obrigado. Bom, nós acompanhamos então a coletiva de imprensa do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, com a proposta de criar um fundo nacional para que a gente não dependa do teto de gastos, para justamente atender às situações de emergência, como esses casos de catástrofe. E agora, a gente está... Olha, ele continua respondendo as perguntas. Vamos abrir então os microfones da Jovem Pan. Olha, todas as medidas que têm que ser feitas imediatamente são por parte do executivo, né? O legislativo, ele não executa. Facilita a execução. Então, o que é que nós estamos prestando contas? Que as prefeituras estão mobilizadas, são os executivos municipais. O governo do estado está mobilizado, né? Com tanto ações de logística quanto de ações emergenciais, como foi anunciado pelo governador. O governo federal está mobilizado, na pessoa do presidente da República e na pessoa dos seus ministros que estão lá na Bahia. Então, o momento agora é de salvar vidas, acolher as pessoas que foram atingidas pela catástrofe. Isso está sendo feito. Agora vai vir o propósito que é da reconstrução, não é? E da prevenção. Então, muitas coisas podem ser evitadas se a gente tiver um programa permanente de reconstrução e de prevenção. Para isso, essa medida legislativa deve ser estudada, a bancada vai fazer seus estudos, a Câmara nós vamos fazer a nossa parte para ver de que maneira a gente pode ajustar o nosso orçamento com todas as restrições orçamentárias que nós temos por causa do teto de gastos, que essas excepcionalidades possam ser tratadas como tal. Isso será tratado com responsabilidade e anunciado. A princípio, toda a nossa solidariedade, sabendo que todas as medidas estão sendo possíveis e a preocupação da bancada baiana envia aqui para deixar isso bem claro com o presidente da casa, que eles participam. Então, dessa maneira, a Câmara estará junto, presente, discutindo e propondo alternativas para que ações como essas hoje na Bahia e amanhã em outros estados possam ter um efetivo atendimento. E, obviamente, essas medidas já poderiam ser discutidas já na retomada dos trabalhos, em fevereiro? Eu acho que devem ser, né? Nós estamos de... a comissão representativa, nesse momento, é quem toca o Congresso Nacional. A gente não pode nem criar uma comissão externa. A bancada baiana vai fazer uma comissão informal, composta por membros da bancada, para estar acompanhando aqui junto conosco, com o governo federal, com o governo do Estado, o que vai ser feito, o que já está sendo feito. Todos nós estamos muito sensibilizados com o que está acontecendo lá. Eu repito, eu passei por isso no meu Estado em 2010. A gente sabe o desconforto de uma mãe de família, de um pai de família, de um comerciante, de um prefeito, que vê a sua cidade, o seu distrito, o seu bairro dizimado, né? Então, toda sensibilidade. A gente deve ter, efetivamente, tudo que for emergencial, não tenho dúvidas que o governo federal fará. Ou através de medida provisória, ou através de crédito extraordinário. Para essas coisas, sempre tem que ter saídas, né? A gente está falando de vidas, a gente está falando de catástrofe, nós estamos falando de tragédia. Nós não estamos num ritmo normal. Agora, para uma prevenção permanente, aí sim. Eu acho que a partir de fevereiro, com tranquilidade, estudando, vendo, discutindo, a gente pode fazer um programa que possa ser permanente de prevenção e reconstrução de catástrofe no Brasil. Esse fundo não poderia ser usado agora, já, né? Já falei que agora nós vamos tratando emergencialmente com medidas provisórias. Hoje foi editada uma de 200 milhões, que eu acho insuficiente. Mas só após a gente ter o levantamento. Então, tem que ter um prazo, calma. As águas precisam baixar. A gente agora tem que estar preocupado, realmente, em salvar vidas. Muito obrigado, gente. O deputado regional do Lopes de Minas também estava na região. Foi falado algo sobre a situação de Minas? Também foi levado em consideração. Como eu disse aqui, o norte de Minas já sofre. O Piauí sofre. Ele está falando aqui do Vale do Juquitinhonha. No meu estado, tiveram chuvas que, com menos proporção, atingiram algumas cidades com passagens molhadas e açudes que estouraram. Então, o Nordeste, como um todo, e o norte de Minas estão sendo atingidos por essas chuvas. E a gente tem que tratar isso com muita sensibilidade. Então, tudo que for desenvolvido vai ser desenvolvido de uma maneira ampla para o Brasil. Obrigado, gente. Obrigado.